Oi gente, tudo bem com vocês? Vocês sempre me pedem cronograma capilar baratinho e hoje eu trouxe uma opção de cronograma capilar usando o nosso queridinho e a Masterol amarelinho Então vamos lá conferir Vamos preparar agora a hidratação do nosso cronograma capilar Então você vai precisar de duas colheres de sopa do e a Masterol amarelinho e uma colher de sopa de glicerina bidestilada A função dela é repor a água do nosso cabelo, então vai deixar ele bem hidratado E essa hidratação você pode fazer duas vezes na semana A próxima etapa do nosso cronograma capilar é a nutrição Ela vai repor o óleo do nosso cabelo, o óleo natural, os lipídios, tá? Pra deixar ele mais bonito, mais brilhoso E aí a gente vai utilizar o e a Masterol e o óleo de coco extra virgem Eu vou utilizar duas colheres de sopa do e a Masterol pra uma colherzinha de café do óleo de coco E tem que colocar bem pouquinho óleo de coco, gente, pra ele não pesar no cabelo Você pode fazer essa misturinha aí uma vez por semana e aplicar no seu cabelo Porque o seu cabelo vai ficar maravilhoso A próxima e última etapa, e não menos importante, é a reconstrução capilar E a reconstrução capilar você pode fazer aí de acordo com a necessidade do seu cabelo Eu gosto de fazer a cada 15 dias porque eu uso bastante secador também Então, pra deixar meu cabelo mais forte Mas se você não possui química no cabelo, você pode usar uma vez por mês Então você vai colocar duas colheres de sopa do e a Masterol E uma colher de sopa da queratina líquida Fazer a misturinha e aplicar no seu cabelo E essa reconstrução, ela vai ter a função de repor a massa capilar perdida Em processos químicos e físicos Como o uso de secador, chapinha, tintura Então ela vai dar força aí pro seu cabelo Pra aplicar uma dessas misturinhas é super fácil Então é só você lavar seu cabelo duas vezes com o shampoo Se você quiser, você pode utilizar um shampoo anti-resíduos também Que aí vai abrir bem a cutícula do cabelo E o cabelo vai absorver mais o produto Ou então usar um shampoo transparente ou de sua preferência Então é só lavar o cabelo Tira o excesso de água com a toalha E depois aplica a misturinha no cabelo Mexa por mexa, enluvando bem E deixa agir por 10 minutos Depois é só enxaguar E pode finalizar com um condicionador também de sua preferência Muito que vocês tenham gostado Vocês viram que é super fácil Testem aí durante um mês na casa de vocês Depois vocês me contem como que ficou o cabelo de vocês, tá bom? Se você é novo por aqui Não esquece de se inscrever no canal Porque tem vários vídeos legais por aqui E deixa seu like pra me ajudar aqui na divulgação Um super beijo Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau